Olha que bacana, o nosso assunto de hoje é linguagem corporal. Imagine você, um interlocutor, você querendo fechar negócios com ele, você querendo bem impressionar aquela pessoa que está à sua frente, querendo vender um produto, um negócio, mas o seu corpo, o seu gestual faz o contrário, estraga aquilo que você quer vender. Muitas vezes isso acontece porque nós não sabemos decodificar a linguagem corporal, nem do que o outro está passando e muito menos da gente mesmo. Por isso, nós trouxemos aqui alguém que entende do assunto e vai nos ajudar a entender tudo isso que é o Ramon. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Wesley? Prazer em estar com você. Um abraço para o pessoal de casa. Olha que bacana, o Ramon é nosso amigo, colega de profissão, está na Record News Cachoeiro, não é isso? Apresentando o programa... Exatamente, Hora News. Nós fazemos o bloco local com as notícias da região sul todo dia a partir de sete da noite. Mas hoje você está aqui para me ensinar, para nos ensinar tudo sobre linguagem corporal, não é isso? Vamos aprender juntos, né? Você é palestrante? Também, palestro também. Tenho uma página no Facebook, temos o site com artigos, com fotos. É um trabalho bom. E hoje você está com a gente, hein? Eu vou perguntar tudo sobre a Dilma, o Obama... Ah, aguarde, já estamos no ar. É bom entrevistar colega de profissão, né? Eu adoro. A gente fica à vontade, a sala fica mais nossa ainda, podemos aqui colocar o papo em dia e vamos lá. Mas hoje não vamos falar sobre jornalismo, não. Embora você seja um grande nome do Estado, né? Começou a sua vida em Colatina, não foi? Isso, aqui no Estado foi em Colatina. Em Colatina, depois você foi para Vitória. Exatamente, depois trabalhei em Vitória, fui para Cachoeiro e tive a grata satisfação de entrar na Record News, onde estamos até hoje. E integrar o time. E integrar o time. O Ramon é jornalista, repórter, locutor e palestrante, psicanalista em formação, olha que bacana, e instrutor do SENAC de Oratória e Expressão Verbal. Ramon, vamos lá. Qual é o grande segredo para nós entendermos quem está à nossa frente, sabemos se ele está mentindo, se ele não está? Me dá um panorama geral aí sobre a linguagem corporal, a importância dela. Bom, Wesley, é importante a gente saber que isso não é uma coisa nova. Isso existe desde o Egito Antigo, de Roma e na década de 60, o Paul Ekman, que é o maior nome no mundo da expressão facial e expressão corporal, ele viajou o mundo todo e codificou esses sinais através de fotos. Então ele foi de norte a sul, os quatro cantos do mundo, como você viajou, muito bem, e descobriu que o mesmo sinal de medo, de ira, de nojo, de alegria aqui do Brasil, por exemplo, é o mesmo do extremo sul da África. É mesmo, é comum a todos. É, é um sinal universal. Se a linguagem é diferente, pelo menos a linguagem corporal não. É a mesma, é a mesma. E isso virou uma referência para vários estudiosos, mas não é de agora, como eu te falei. Como vem do Egito, Leonardo da Vinci já tinha feito vários rascunhos acerca das posições do corpo, as partes do corpo. Charles Darwin já tinha tocado nesse assunto, embora ele tenha sido, na época, veementemente vaiado. Isso é impossível, não existe relação entre emoção. Eles foram vaiados e execrados, né? Execrados. Mas o próprio Freud já tinha notado essa semelhança de expressões com o que a gente está falando ou não. Olha, que bacana, quando o Freud está no assunto. Exatamente, porque o Freud descobriu o quê? O inconsciente. E justamente a atividade do inconsciente é que projeta esses sinais. Então muitas vezes eu posso falar com você, Wesley, eu estou muito bem, sabe? Mas não estou, estou me fechando, sabe? Isso não é um mito, não? Quando eu estou assim, eu realmente estou... Você pode estar... depende do contexto, né? É o que sempre eu me pergunto assim. Poxa, Ramon, você fica na rua analisando todo mundo? Não. Não seria louco, né? Mas o que acontece? Tem que analisar o contexto. Dependendo da situação, da conversa do interlocutor, eu posso estar me fechando, eu posso estar não querendo opinar, ou posso estar me protegendo de alguma coisa que você está me falando. Ao mesmo tempo, se eu colocar a mão tampando a boca, tampando parte do meu rosto, pode indicar ou não que eu estou usando de uma inverdade, ou que eu estou ocultando alguma coisa que... É mesmo? Tipo, olha, Wesley, realmente, eu não sei quem que arranhou o seu carro, mas arranharam, sabe? Estou inventando aqui alguma coisa. Sim, claro. O certo é que todo mundo mente. Todo mundo mente. E depende o quê, para quê e quando. É, é que eles acreditam na mentira branca, na mentira branda, não sei se isso é legal, ou inveja, né? Ou inveja boa, né? Inveja boa. Inveja boa. É, esse negócio de ficar santificando aí as tristezas não rola, não. Mas existem mentiras e existe o mentiroso patológico, é que aquele que tem prazer de mentir, e ele é um psicopata, psicótico. Ele mente e ele enrola, ele tem tempo, frieza, e ele passa, né? O psicopata, ele passa pelo polígrafo, ele engana todo mundo. A pupila dele não dilata, a adrenalina não sobe, porque quando você mente, o seu corpo tem alterações fisiológicas. Por quê? Então você pode ter um controle sobre tudo isso, para blefar melhor? Existe a possibilidade. Ou em algum momento você se entrega? Existe a possibilidade de ter o controle. Mas é muito raro uma pessoa dita normal. Normal não existe, né? Somos todos normopatas, ou seja, cada um tem um grau de normalidade. Mas existe a possibilidade, sim, de alguém driblar, um polígrafo, driblar alguém com uma mentira bem contada, né? E as regras para você decifrar mentira, a gente pode passar algumas para você. Ah, me fala algumas, por favor. Eu conheço tanta gente que gostaria de... Brincadeira. Todo mundo conhece alguém que... Que mente, né? A gente acha que mente mais do que a gente, né? Vamos lá. O que acontece? Geralmente, por exemplo, eu estou prestando um trabalho para uma empresa onde a proprietária tem ciência de que ela está sendo enrolada por dois funcionários. E realmente eu comprovei, olha, eles mentem, descaradamente. Só que você tem que ver que a mentira deles é patológica. Eles têm problema, vício de mentir. Vão mentir em qualquer lugar onde eles estiverem. Exatamente. E no mundo corporativo, tudo tem solução. A única coisa que não tem solução é desvio de caráter. Então, é uma coisa que você tem que pesar os prós e contras. Se vai demitir ou não, aí já botei na mão dela. Comprovar que mente, mente. Mas eles mentem a ponto de prejudicar a empresa? Sim, sim. No caso dessa empresa específica, furam com clientes, chegam atrasados, deixam a desejar na qualidade dos serviços prestados. Então, são uma série de coisas que comprometem a empresa, sim. Sem dúvida. Da mesma forma, por exemplo, eu tenho vários amigos, até pela profissão de repórter, a gente faz coberturas policiais, enfim. E eles têm o jeito de interrogar os indivíduos, quando são presos, enfim. E eles sabem de cara quem está mentindo ou não, quem está ocultando a verdade, quem está aumentando. Então, uma dica, por exemplo. Quem enche muito detalhe, coloca muito detalhe na mentira, é um sinal de que é mentira. Muito detalhe, muito detalhe. Olha, eu estava em tal lugar, a rua tal, a rua tinha uma árvore assim. Passou um gato na minha frente. É, um gato, passou um carro com um som alto, duvida porque é mentira. Já está enfeitando demais. Muito, muito. Outra coisa é sempre que cai em contradição. A pessoa vai cair em contradição alguma hora. E existem sinais para não olhar nos olhos, de esconder as mãos, por exemplo. Aí já começamos a passar para as microexpressões faciais, que é uma coisa um pouquinho mais difícil. Aquele tremidinho aqui. A tremidinha, a boca, por exemplo, é, por exemplo, olha Wesley, eu estou muito feliz de estar aqui. Aí, sabe, não é verdade. Sabe, eu estou muito à vontade de estar aqui. Sabe, mordeu a boca. Pode indicar. Mas veja, gente, pelo amor de Deus que está nasciando. É, não, é uma regra imutável. Tem que analisar o contexto. Às vezes, por exemplo, eu estou dando palestra, alguém dá uma bocejada. Não quer dizer que, necessariamente, não está gostando da palestra. Então, eu não me deixo levar por isso. A gente costuma falar isso. Eu dou esse exemplo na palestra, nos cursos de oratória. Às vezes, a pessoa está relaxando, mas está ouvindo, está prestando atenção. Então, os sinais têm que ser analisados num contexto. E, principalmente, com o histórico daquela pessoa. Então, são várias conversas, várias coisas. É verdade. Você tem que analisar o histórico em torno. Exatamente. O anterior, ela está ali. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de conversar com a gente e nunca olhar nos olhos. Mas ela sofre de um problema de inferioridade, ela acha que ela é feia, enfim, que ela não... Baixa de estima. Baixa de estima. Então, aquilo sempre faz ela olhar para baixo, conversar com você quase com vergonha. Não quer dizer que ela esteja mentindo. Não, claro que não. Claro que não. Como você disse, ela tem um problema de timidez muito grande, gerado por algum trauma. É, de autoestima. Talvez uma terapia ajudasse, enfim. Coisas simples de se resolver. Agora, existe um outro lado também. As crianças mentem. As crianças fantasiam, enfim. Não quer dizer, nem sinceramente, que eles vão se tornar um mentiroso, mas cabe aos pais deles, a formação mais tenra, explicar a diferença entre fantasia e mentira. Mentira. Por exemplo, eu tenho um filho de seis anos. Quando ele fala comigo, eu pergunto para ele, já tomou banho? Ou já lavo a mão para jantar, para almoçar? Já. Eu já olho para ele. Não, você não está falando a verdade, né? Ele é pai, você sabe, né? Porque, a gente tem que falar, então não pode, você está brincando, né? Brincando pode, mas não pode mentir. Então, a gente tem que, desde criança, ensinar isso. Agora, gente, truqueira, dá uma canseira na gente, né? Muito, muito. Estou chegando, não chegou coisa nenhuma. Já liguei, não ligou coisa nenhuma. Já mandei o e-mail, você não viu? O e-mail nunca foi mandado. O e-mail voltou. Seu telefone da gasto postal. Nossa, isso dá uma canseira na gente. Aliás, tem uma lista das respostas mais ditas, né? Estou dirigindo, estou ocupado agora, oi, não estou te ouvindo direito. Tem uma lista, já foi uma revista, aí colocou as mentiras mais ditas, né? Nas redes sociais ou no celular. Quando a gente era criança, é professor, esqueci o dever em cima da mesa, lembra? Exatamente. De casa, digamos assim. Está lá prontinho em cima da mesa, né? Ok, paradinho para os comerciais, voltamos já já, inclusive analisando as expressões faciais do Obama, da Dilma, de quem mais aqui, do Roberto Carlos. Hum, do Roberto Carlos, eu queria saber qual é a dele naquela propaganda da Friboi, tá bom? Aquela expressão não me convenceu. Será que convenceu você? Vamos lá. Vamos ver. E tem um monte de Joaquim Barbosa, até a Mona Lisa. Vou falar até do nosso governador, pode? Bom, por mim pode. Pode falar, mas é coisa, daqui a pouco eu falo. Tudo bem, paradinho para os comerciais, voltamos já já. Tchau.